O governador Renan Filho e o secretário estadual de educação Rafael Brito vieram a Arapiraca nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, para lançar dois programas governamentais, o Rumo às Aulas 2 e o Meu Ciclo na Escola. O programa Rumo às Aulas 2 vai investir quase 48 milhões de reais para que os gestores das escolas da rede estadual de ensino promovam melhorias da infraestrutura dos estabelecimentos de ensino. Já o Meu Ciclo na Escola, o objetivo é combater a pobreza menstrual com a entrega de kits de higiene, contendo absorventes femininos, também sabonetes e lenços. Para as meninas, as alunas matriculadas na rede estadual de ensino em situação de vulnerabilidade social. São dois programas importantes, um é descentralização de recursos para as escolas, são 47 milhões de reais aproximadamente, dinheiro colocado direto na conta da escola para que o conselho decida como gastar esse recurso. E o outro recurso, o outro programa é o Meu Ciclo na Escola, que é um programa que combate a evasão escolar no período menstrual das meninas. Todas as meninas da rede pública estadual de Alagoas terão um kit para o período menstrual. O Rumo às Aulas é um programa que garante recursos para que as escolas estejam prontas para o ano letivo. O recurso que é diretamente transferido aos diretores. E o kit de combate à pobreza menstrual, Paulo, é uma outra providência muito importante que o governo do estado tomou, que é a garantia do kit para meninas carentes que estudam na rede pública estadual, com a doação de um kit de higiene menstrual para ajudar as meninas a terem mais condição de uma menstruação digna. Porque muitas meninas faltam às aulas no período menstrual justamente por essa dificuldade. Então o estado cumpre o seu papel em garantir que as jovens tenham condição de vir à escola. Também participaram da solenidade o deputado estadual Paulo Dantas, o secretário estadual da Fazenda Jorge Santoro e o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa. O secretário da Fazenda Jorge Santoro foi homenageado com uma placa por conseguir promover o equilíbrio das contas do estado para que o governador pudesse realizar os investimentos necessários com recursos próprios. A solenidade também marcou o início simbólico do ano letivo da rede estadual de ensino. O objetivo também foi estimular os estudantes com ações dinâmicas. E como já era quase carnaval, o evento acabou em festa. Legenda Adriana Zanotto